capítulo 15 de atos verso 40 diz assim e paulo tendo escolhido as silas partiu encomendado pelos irmãos a graça de deus e passou pela síria e silícia confirmando as igrejas segure a bíblia aberta e preste atenção isso aqui é uma viagem missionária do maior missionário depois de jesus na história ele vai plantando igreja estruturando igrejas e você vai perceber que a igreja os irmãos o enviam e ele passa pela síria e pela silícia e vai fundamentando confirmando as igrejas que foram abertas que foram iniciadas verso 16 capítulo 16 verso 1 e chegou a derbe a listra e eis que estavam ali certos discípulos por nome timóteo filho de uma judia que era crente mas de pai grego da quais davam bom terceiro e os irmãos que estava em listra em icônio paulo quis que este fosse com ele tomando o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares porque todos sabiam que seu pai era grego aqui tem outro ensinamento que você precisa entender até aqui nesse momento o evangelho estava sendo difundido entre os judeus a maior parte da igreja até aqui no século 30 século 40 do da nossa era era os judeus que estavam se convertendo e como esse menino é que nós vamos ver ele muito nas sagradas escrituras ele é filho de um pai que não é judeu seu pai era grego você vai perceber que olha que coisa forte você nunca viu isso na bíblia verso 3 paulo quis que se fosse com ele tomando o circuncidou mas timóteo é um cara adulto e paulo está fazendo essa circuncisão que é quase aquela operação da fimose que marca que a marca do povo judeu e isso é muito dolorido isso tem três quatro dias para poder fazer viagem e eu fico imaginando o apóstolo circuncidando timóteo porque porque pode dar escândalo onde ele chegar ele não ter a marca lembra que davi chama o gigante de incircunciso porque a circuncisão é a marca de quem é do povo de deus e quem não tem a circuncisão entre os judeus não é realmente aliançado com deus paulo vai circuncidar timóteo e ele sai em viagem e quando iam passando pelas cidades diga comigo cidades lhes entregavam para ser observados decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e ancião em jerusalém de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número e passando pela frígia e pela província da galáxia foram impedidos diga comigo foram impedidos pelo espírito santo de anunciar a palavra na ásia e quando chegaram a bízia tentavam ir para bitinha mas o espírito de jesus não lhe permitiu e tendo passado por mízia desceram a troade e paulo teve de noite uma visão em que apresentou um varão da macedônia e lhe rogou dizendo passa a macedônia e ajuda-nos e logo depois dessa visão procurando partir para a macedônia concluindo que o senhor chamava para que anunciarmos para lhes anunciar o evangelho e navegando de troade fomos correndo em caminho direito para a samotrácia e no dia seguinte para neápoles e dali para filipos que é a primeira cidade dessa parte da macedônia e é uma colina e estivemos alguns dias nessa cidade e no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio onde julgávamos ter lugar para oração e assentando nos falávamos as mulheres que ali se juntaram e uma certa mulher chamada lídia vendedora de púrpura da cidade de atiatira e que servia a deus nos ouvia e o senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que paulo dizia é verso número 16 e aconteceu que indo nós a oração nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação o qual adivinhando estava grande lucro aos seus senhores e seguindo a paulo e a nós clamava dizendo esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do deus altíssimo e isso ela fez por muitos dias mas paulo perturbado voltou se disse ao espírito em nome de jesus cristo te mando que saias dela e na mesma hora saiu e vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro do seu lucro estava perdida prenderam paulo e silas e o levaram à praça e à presença dos magistrados e apresentando aos magistrados disseram esses homens serão judeus perturbaram a nossa cidade e nos expõe costumes que nos não é lícito receber nem praticar visto que somos romano e a multidão se levantou unida contra eles e os magistrados rasgando-lhe os vestidos mandaram açoitá-los com varas e havendo lhes dado muitos açoites os lançaram na prisão mandando ao carcereiro que o guardassem com segurança o qual tendo recebido tal a ordem os lançou no carcereiro interior e lhe segurou os pés do tronco amém sente por favor é o texto que eu estou trabalhando com os irmãos ele traz para mim três princípios do reino de deus e eu quero falar sobre isso quem gosta de escrever escreva aí três princípios do reino de deus certeza de onde estou adoração e oração certeza de onde estou isso é muito importante você escrever se você tiver celular pega aí como se estivesse mandando uma mensagem no whatsapp ou no seu bloco de notas porque isso vai mudar sua história em qualquer momento que você precisar três princípios que nós vamos aprender aqui no reino de deus principalmente porque muito do texto sagrado não é lei é princípio são coisas que deus nos orienta que se nós praticarmos nós seremos melhores os princípios do reino de deus é a educação do mundo espiritual que nos leva a ter conquista e os três princípios são certeza de onde estou adoração e oração se você puder escrever é importante você fazer isso bom nesse contexto eu comecei dizendo para vocês de uma viagem missionária de apóstolos de homens totalmente guiado pelo espírito se vocês perceberem o apóstolo paulo é um homem que deus fala com ele no particular jesus aparece a ele em visão aparece ele em vários momentos lhe direcionando lhe conduzindo o espírito santo conduz ele para a implantação de igrejas e um dos textos que me chama muita atenção e que eu já preguei algumas vezes é o versículo 6 quando diz o texto sagrado que foram impedidos pelo espírito santo de anunciar a palavra na ásia isso aqui é assustador porque só o diabo que impede pregar a palavra não existe uma lógica bíblica teológica a bíblia diz pregar e o próprio paulo escreve em tempo e fora de tempo mas a bíblia aqui não está falando de tempo está falando de lugar eles foram impedidos pelo espírito santo de pregar o evangelho na ásia aqui vem uma coisa que é muito importante para vocês nem tudo que é certo é o que deus quer para você nem tudo que é lícito é o que deus preparou para você nem tudo que brilha é ouro o grande erro nosso é não entender o que deus quer nós não entendemos o lugar que deus tem para nós e aí a gente começa a brigar eu casei virgem eu sempre tive na igreja eu sempre fui dizimista eu dei as minhas ofertas eu frequento o culto mas o meu casamento é uma tribulação nem sempre porque você está dando o dizimo que a sua vida econômica também você tem que tentar entender algumas coisas e entre elas se o lugar que você está é o lugar que deus quer que você esteja vocês já viram falar de pastores famosos que caiu em adultério que perdeu a família que entrou em confusão que entrou no homossexualismo já viu falar de cantores famosos que se perderam sucesso dinheiro carinho de todo mundo um são quando canta e se perdem porque não adianta eu querer estar lá se deus me quer aqui não adianta eu querer ter muita grana se é muita grana vai me matar não adianta eu querer morar num lugar muito legal se lá do lado tem uma armadilha contra o meu marido não adianta eu querer trabalhar na empresa x ou na empresa y se deus quer me usar lá no chão da fábrica o que você tem que entender que o melhor de deus não está nos lugares que alguém olha e brilha às vezes tem lugar que não tem beleza que não tem estrutura mas tem paz tem gozo tem alegria porque é lá que deus quer te colocar não é simples entender isso quando deus me chama para deixar o país e para o interior da argentina numa cidade de 90 mil habitantes que não tinha asfalto era só tipo um paralepípeto que eles chamavam de empedrado uma cidade que tinha um barro vermelho muito grande eu estava tendo o primeiro convite para pregar nos judiões missionários com 28 anos no ano de 94 estava para explodir a minha agenda como pregador eu tinha sonho de ser pregador tinha pregado em grandes eventos agora vem o convite para pregar nos judiões e deus me diz eu te quero esconder numa cidadezinha do nordeste argentino eu não sei falar o idioma eu não tenho recurso financeiro para mudança eu não tenho documento eu tenho três filhos um tem síndrome de dal como é que eu vou suspender o tratamento e se não me bastasse todas as dificuldades que eu estou colocando quando chega a data de mudança eu descubro que a sonha está grávida se não meu amor você não pode estar grávida se não está não está e vai eu sair do país sem dinheiro sem grana sem saber falar o idioma numa cidadezinha do interior sem ter crente sem ter microfone sem ter estrutura três filhos um com síndrome de dal e a esposa grávida do quarto tendo que deixar o plano de saúde para trás isso é loucura mas esse é o lugar que deus tem para mim isso é loucura mas esse é o propósito do meu criador para me abençoar aos olhos humanos é loucura aos olhos humanos não tem lógica eu vou perder o sucesso mas estou vivo 25 anos depois ministerialmente eu não tenho a fama que alguns tiveram mas eu tenho a família que muitos não tem eu não tive o dinheiro que muitos tiveram mas eu tenho a paz que muitos não tem eu não tive aquilo que muitos querem mas eu tenho o que deus quer para minha vida e isso abençoou a minha casa isso abençoou aleluia 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 olha para quem está do seu lado e grita no ouvido dele deus tem o melhor para você olha para ele grita deus tem o melhor para você não importa o que diz o diabo não importa o que diz os teus amigos não importa o que diz a situação ao deus que tem o melhor para tua vida e ele te trouxe aqui nesta manhã para falar com você e o espírito santo nos impediu de pregar na ásia meu deus eu gosto de ensinar mas eu gosto de ensinar para você colocar em prática eu te mostrei o meu exemplo mostrei o exemplo de paulo e aí eu vou perguntar para você e aí como é que eu faço para saber se eu estou no centro da vontade de deus e aí como é que eu faço para ir para esse lugar que é o lugar que deus tem para mim é simples mais do que você imagina primeiro você tem que ter coração quebrantado o que é coração quebrantado tirar o orgulho tirar o orgulho você não merece nada eu não mereço nada a bíblia é tão forte nas algumas alguns textos que chega dá medo diz que toda a minha obra de justiça é como trapo de imundícia quando eu não entender que eu não sou nada e achar que eu sou alguém eu começo a achar que deus está falhando comigo e não é eu que estou falhando com ele esse é o primeiro ato do orgulho humano esse é o primeiro ato do orgulho de lucifer de satanás satanás tem posição satanás é um dos grandes querubins mas ele acha que ele podia estar mais alto e por ele achar que está mais alto ele acha que ele está mais baixo na verdade você precisa entender se eu não tenho orgulho quem errou fui eu não foi deus se tem algo errado não é culpa não é de ninguém a culpa é minha não é meu marido não é meu filho não é minha filha não é meu patrão sou eu quando eu olho para mim diz deus tem misericórdia de mim o meu coração está quebrantado eu estou te levando a um lugar que vai te levar ao centro da vontade de deus pare com o seu orgulho se humilhe debaixo da potente mão do senhor seu deus que a seu tempo ele vai te exaltar aleluia se não deu para dar glória diga ai 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 mas que deus quer falar com alguém aqui quer preste atenção nisso isso aqui é ensino irmão se joga no chão e diz eu não sou ninguém eu não mereço nada eu tenho mais do que eu mereço há uma promessa dada de deus a pedro quando pergunta que recompensa nós vamos ter de ter deixado tudo e te seguir e jesus disse não há ninguém que tenha deixado pai mãe irmãos fazenda sítios por amor a mim que não receba ainda nessa vida cem vezes mais e depois a vida eterna se eu olhar para mim será que eu tenho cem vezes mais eu tenho cem vezes mais mãe eu tenho cem vezes mais irmãos eu tenho cem vezes mais recursos eu tenho cem vezes mais recursos eu tenho Deus já me deu muito muito mais do que eu mereço jesus me achou dentro de uma comunidade com 16 anos à beira do suicídio me arrancou de lá me deu um banho no sangue me encheu do seu espírito santo e me fez o que sou hoje e eu posso gritar eu tenho mais do que eu mereço eu tenho mais do que eu sonhei eu tenho mais do que eu imaginei que teria aleluia levante a mão direita para os céus abra tua boca e dê um brado de glória a deus e aleluia porque ele tem te abençoado em nome de jesus cristo coloque a mão na perna de alguém ou no ombro de alguém e diga para ele com autoridade eu sou abençoado abra boca e diga eu sou abençoado a bênção de deus está sobre mim o favor de deus está sobre mim o perdão de deus está na minha vida a glória de deus está comigo abra essa boca grande diga eu sou abençoado abençoado eu tenho a bênção de deus a glória de deus vai encher a tua casa a glória de deus vai encher o teu coração a glória de deus vai tocar na tua família eu estou aqui para dizer se você estiver no centro da vontade de deus milagres vão acontecer quem pode glorificar a deus segura a mão desse crente pelo amor de deus segura a mão dele abra a boca e grita para ele você é abençoado diga você é abençoado a segunda vez você é abençoado a terceira vez você é abençoado solta a mão dele dando glória o diabo quer dizer que não mas o espírito de deus vem diga eu estou contigo o diabo quer dizer a luta mas deus dizer eu estou eu estou contigo no meio da fornalha quem pode levantar a mão porque a glória de deus enche esse lugar oh só para o espírito santo meu deus que coisa linda te adoramos jesus eu estou contigo sim eu estou contigo so Aleluia, meus irmãos, para mim saber se estou no centro da vontade de Deus, eu tenho que tirar o orgulho, tenho que me vestir de humildade, ter um coração quebrantado, e ter a certeza de que há um comando, de que há uma liderança, de que há um poder maior do que o meu, que me conduz. Se você quiser ouvir, Deus fala, Deus fala através de sonhos, Deus fala através de visões, Deus fala através de profetas, Deus fala através de uma pregação como hoje, Deus fala através de um louvor, de situações, mas você tem que ter quebrantamento para querer ouvir. E nem sempre o que Deus fala é o que você quer ouvir. Houve um consórcio de um pastor e dois empresários, para me dar um carro zero quilômetro, porque eu estava no campo missionário, e eu vendi o meu carro para ajudar no projeto missionário, e ficou muito difícil conduzir o trabalho, eu tinha igreja a 200 quilômetros de distância, e andar de ônibus para lá e para cá era muito complicado, e eu vim ao Brasil pregar, e esse pastor e mais dois empresários se reuniram e disseram, pastor, nós vamos lhe dar o melhor carro zero quilômetro do Brasil. Escolhe a cor, mas escolhe um com banco de couro, câmbio automático, alguma coisa que você possa dizer é o melhor. E nós vamos comprar em 36 vezes, e lhe pagamos mensalmente. E eu me lembro que eu me entrei dentro da concessionária, e liguei para a Sonia e disse, bem, aconteceu um milagre. Estou aqui, na época não tinha celular, no telefone. Estou aqui numa concessionária, o que aconteceu? Contei para ela, e eu digo, eu quero que você escolha a cor. Tem cor A, cor B e cor C. Se qualquer cor, se não escolhe, ela escolheu. E eu então falei para a pessoa que queria, ela me mostrou, disse, não, mas eu quero um que seja completo, que tenha tudo, disse, vem cá, tem uma aqui na vitrine. Quando eu entrei dentro daquele lugar, tipo uma vitrine de carro, assim, de um carrão, mas pensa num trem bonito. Eu olhei e disse, uuuh. E quanto é? Ela falou, eu levei um susto, mas o pessoal disse, é esse mesmo, é o que você gostou, pode ir. Peguei os documentos, acertei, estava tudo certo. Ela ficou na mesa, e eu disse para ela, eu posso entrar no carro? Eu disse, é seu, é esse aí mesmo, não vai vir outro, é esse mesmo, nós vamos tirar da vitrine para você levar. Eu entrei dentro do carro, para fazer uma oração de gratidão, ela ficou fazendo a documentação. Estou dentro do carro, pego no volante, baixo a cabeça para agradecer a Deus, e eu ouço a voz. Não. Primeira coisa que eu fiz foi o quê? Sangue de Jesus tem poder. Eu falei, é o diabo. Não. Misericórdia. Quando eu disse, o sangue de Jesus tem poder, eu senti a glória de Deus, e curvei a cabeça, e comecei a orar, e disse, Senhor, eu conheço a sua voz. E eu ouvi de novo, bem claro, não. Comecei a chorar, falar em língua, e fazer a tradicional pergunta, qual é? Por quê? O que aconteceu? Foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Por quê? Como entender o que nós não queremos entender? Como entender aquilo que a gente não aceita? Como há um Deus que não vai me dar tanto o que eu quero? E eu dentro do carro, comecei a falar em línguas, e disse, Senhor, eu conheço a sua voz. Saí do carro, fechei a porta, enxuguei as lágrimas, e peguei os documentos da mesa, e a moça disse, não, 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 acabei. Disse, não, não precisa acabar. Pode deixar. Eu disse, não, por favor, está tudo pronto. Eu disse, não, não, não. Ficou totalmente transtornado. E eu saí da agência. E eu orei aquela tarde, orei aquela madrugada, orei pela manhã, e fui falar com o pastor. E ele olhou para mim e disse, eu sei que você é um homem de Deus, eu sei que Deus fala com você, mas isso já é demais, isso é loucura. Você não está pagando, você está ganhando, você precisa. E eu disse, mas como? Eu vou desobedecer a voz de Deus, pastor. E ele me disse, se você não quiser esse, eu não te dou um real para você comprar um carro usado. Você vai voltar de a pé para a Argentina. Palavra dura. Mas eu disse, sim, eu vou voltar de a pé. Ou Deus vai me dar outra coisa. Cuide a sua cabeça, feche os seus olhos. Abra a sua boca e diga a Deus a sua vontade. Solte a voz e diga a Deus a sua vontade. A sua vontade. Se você tiver certeza de onde você está, na hora da aflição e da angústia haverá paz. Se você tiver certeza de onde você está, na hora que o vento soprar, você vai poder dormir. O centro da vontade de Deus não é um lugar só de vitória. O centro da vontade de Deus. Muitas vezes passa por uma caverna. Muitas vezes passa por uma fornalha. Muitas vezes passa por traição. Muitas vezes passa por mentira. Mas se você tem certeza de onde você está, isso te fortalecerá. Isso fará de você um gigante. Isso fará de você uma pessoa forte. Porque você tem certeza. Oh, meu Deus. Abre essa boca e adore ao seu Deus. Expresse a sua gratidão pelo cuidado que ele tem contigo. É um princípio do reino de Deus. Para quem quer viver uma vida de vitória. Certeza. De que se onde eu estou, é o centro da vontade de Deus ou não. Que coisa mais gostosa é a presença de Deus nesta casa. Aleluia. Fomos impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegamos à Mísia, intentamos ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Eu estou preocupado com o Evangelho que vai dar tudo certo. Eu estou preocupado com o Evangelho que a porta abriu. Eu estou preocupado com a pregação que hoje, quando você chegar em casa. Porque isso são conversas fáceis de se ouvir. É muito fácil levar vocês a uma alegria, a uma histeria de glória a Deus. olhar para o púlpito e profetizar a vitória ministerial. Levará vocês a glorificar a Deus, porque isso é maravilhoso. Falar para vocês de um novo tempo financeiro, isso é gostoso de ouvir. Mas esta não é a realidade de Deus para todos nós. Alguns de nós passaremos pelo vale. Alguns de nós enfrentaremos dores e angústia. Mas Ele estará conosco. Eu estarei convosco. Eu estarei convosco. Servir a Deus não é pelas beneses do Evangelho. Servir a Deus é pela paz que Ele nos dá. É servir a Deus. É pela alegria de estar na sua presença. E um dia morar no céu. Ainda que Ele me mate. Nele esperarei. Sua fé não pode estar firmada em promessas. Sua fé tem que estar firmada em Cristo. Se estou crucificado com Ele. Se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Quando eu sei aonde eu estou. Eu vou convidar o pastor Samuel um pouquinho aqui. Vem cá, pastor Samuel, me ajudar. Quando eu sei aonde eu estou. Aqui está um exemplo do próprio Cristo. Quando Ele está comigo. E Ele tem uma promessa na minha vida. E eu sei disso e quero obedecer. Eu estou sempre atrás do mestre. Quando o diabo tenta me atacar. Ele tem que arrebentar com um propósito. Ele tem que quebrar o plano. Deus está me guardando pelo plano. E por me amar. Mas o propósito dEle vai na minha frente. As setas batem. Mas bate naquele que está na minha frente. O diabo se levanta. Mas se levanta com quem está na minha frente. Porque eu estou atrás. Da promessa. Eu estou atrás do próprio Cristo. Obrigado, meu pastor. Não é a minha força. Não é a minha estrutura. Mas é que na minha frente. Existe um compromisso dos céus comigo. E eu sei aonde eu estou. Eu estou no centro da vontade de Deus. E o diabo não tem poder sobre a minha vida. Pega a Bíblia comigo, por favor. Abra ela, rápido. Ato dos apóstolos. Eu já estou terminando. Capítulo de número 18. Eu quero fundamentar o que eu estou pregando para vocês. Não vê que é só exemplo. Ato dos apóstolos. Capítulo 18. Há uma violência muito grande em Jerusalém. Homens estão sendo mortos. A igreja está sendo perseguida. Há decreto de morte para todo lado. Mas no capítulo 18, verso 9, está escrito. Diz o Senhor em visão. Diga comigo, em visão. Olha para mim aqui. Deixa aberta, aberta. A Bíblia aberta. Olha para mim. Diz o Senhor a Paulo em visão. Não é um profeta. Não é um sonho. Não é um anjo. Mas o próprio Cristo apareceu a Paulo e diz para ele em visão. Verso 9. Não temas, mas fala e não te cales. Quer dizer o seguinte. Não fique com medo. Não se assuste. Continue falando. Não fecha tua boca. Verso 10. Porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal. Porque eu tenho muito povo nessa cidade. O compromisso é meu. Sabe por que muitos dirigentes se dão mal em congregação grande? Porque ele não está no lugar que Deus queria que ele estivesse. Sabe por que muita gente se arrebenta mudando de bairro? Porque ele não está no lugar que Deus queria que ele estivesse. Sabe por que no apartamento é pior do que no barraco? Porque Deus ainda tinha alguma coisa para fazer no barraco. Você quis subir para o apartamento. Quando você não sabe o lugar que Deus tem para você. Você abandona o teu trabalho porque tem dor de cabeça. Você abandona o emprego que Deus te deu porque o patrão está te perturbando. Mas é lá que Deus vai fazer milagre. É lá que Deus vai entrar com providência. É lá que é o lugar que ele te plantou. E aí? Tem muitos pastores que só são pastores porque as suas mulheres não lhe abandonou. Tem muitos pastores que só estão no altar pregando porque houve uma mulher de fibra que entendeu que não podia abandonar aquele cabeção. É verdade. Muitos pastores são ruins de natureza porque são líderes. São homens fortes, impositivos, decididos a fazer o que querem. Do contrário, não seriam líderes. E a mulher com muita temor e paciência suportou e sustentou o chamado daquele varão. Mas se Deus chamou ela para ser a base, por que ela quer ser a cabeça? Ah, se você entendesse. Deus não tem o pior para você. Deus tem o melhor para você. E um dos princípios do reino não é estar certo, não é estar errado. Mas aí está fazendo exatamente o que ele quer. Eu quero ir para lá. Deus diz, não. Eu quero ir para lá, não. Mas ele dá uma visão para mim, ir para outro lugar. E quando eu vou para esse lugar? Então, eu entendo que há alguém na minha frente. Eu estou brindado. E o cara tenta de 38, 38 bate e não fura. Ele tenta de fuzil, bate e não fura. Porque a frente está a promessa, o propósito, o plano. A palavra é muito clara. Ninguém vai te tocar nessa cidade. Pode pregar. Não fica quieto, não abre. Isso é entender o que Deus quer fazer. Agora, para terminar, preste atenção nisso. Ele está... Responda a minha pergunta. Paulo não vai nem para a Ásia, nem para a Bitínia. Mas ele vai para onde Deus o indica. Onde é que Deus indica a ele? A Macedônia. Aí eu vou perguntar ao pastor dessa igreja. Pastor, Paulo está no centro da vontade de Deus? Sem dúvida? Sim ou não? Só que é lá que ele vai levar uma surra tão grande. Olha aqui o texto. Verso de número 22. E a multidão se levantou unida contra eles. Diga comigo, unida. Rasgando-lhe os vestidos, mandaram açoitá-lo com vara. E havendo dado muitos açoites, os lançaram na prisão. O que falaram, irmãos? Da roupa rasgada em público e o chicote comendo e rasgando a pele e o sangue descendo. Eu não estou no centro da vontade de Deus. Não dá para olhar para o céu e dizer, é aqui que o senhor queria que eu estivesse. Não dá para gemer e dizer, ô, 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 ô. O senhor me trouxe até aqui. Você crê em uniciência? Jesus sabia dos açoites. Deus sabia que ele pagaria esse preço. Há preços que não tem como deixar de pagar. Há angústias que não tem como perdê-las. Há problemas no casamento que vai acontecer, ainda que você jejum em três dias e três noites. São as angústias das vidas que nos amadurecem. Todo bebê que é criado sem não se torna um adolescente revoltado e um adulto insuportável. Toda criança que é criada sem proibições, sem mágoas, sem se jogar no chão e bater o pé e dizer, eu quero, eu quero. E o pai dizer, não. Se tornará um adolescente revoltado consigo e com a família. E um adulto insuportável. Cuide a sua cabeça e feche os seus olhos. Diga comigo, eu não vou me tornar um crente insuportável. Se tiver que apanhar, se tiver que sofrer, Deus me dará graça. O Espírito de Deus estará comigo. Eu vou enfrentá-lo. Mas eu vou ficar aonde o Senhor deseja. Este é o lugar. É aqui que eu vou ficar. Aleluia. Abra a boca e diga aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ah, se eu pudesse fugir. Ah, se eu pudesse sair. Tanto lugar melhor. Tanto lugar mais agradável. Talvez seja isso que explica porque os crentes estão de hino de uma igreja para outra. Talvez isso explique. Porque já não há mais fidelidade entre marido e mulher e o divórcio toma conta. Talvez isso explique. Porque tantas casas de recuperação para drogados. Por que a Cracolândia? Homens e mulheres buscando prazer imediato. Buscando fazer o que lhe dá alegria independente de quem vai sofrer. Mas o evangelho é um evangelho de dor e de angústia, mas com paz no coração. Como é que alguém está em angústia e tem paz? Só crente sabe explicar isso. Como é que alguém está passando pela aflição? Mas o apóstolo Paulo sabe. Eu aprendi a estar contente em todas as coisas. Eu sei passar fome. E sei ter abundância. Oria amassura macandarabas. Oria amassura macandarabas. Abre essa boca pra adorar o seu Deus. E eu quero convidar os meus irmãos a fazer uma oração de gratidão. Agradeça a Deus pelo que você tem, pelo que você é. Abre a boca. Não precisa gritar, mas abra a boca. Solte. Verbalize a sua voz e diga, Senhor, obrigado pela minha casa, pela minha família. Eu queria ouvir a igreja orando. Quem pode orar? Senhor, eu te louvo. Porque eu tenho tanta coisa. Eu tenho tanta coisa. Oria amassura macandarabas. Abra a tua boca e diga, Deus, eu tenho tanto, Senhor. Eu tenho tanto, Senhor, obrigado. Oh, Senhor, eu tenho tanto. Oria amassura macandarabas. Oria amassura macandarabas. Está no centro da vontade de Deus. Não é viver de bênção em bênção. Mas é viver com a segurança que Ele está na minha frente. E que nada vai acontecer sem a sua permissão. Ah, isso me dá segurança para continuar caminhando. E diz o texto sagrado. Que unida a multidão se levantou contra eles. E rasgando seus vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muito açoites, os lançaram na prisão. E pediram ao carcerezo, guarda com segurança. Porque esses homens são perigosos. E qual receberam ordem? Lançou lá no caixa interior. Bain lá no fundo. E segurou os pés do tronco. E amarrado os pés, as costas sangrando. Perto da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando. Perto da meia-noite, Paulo e Silas não estavam murmurando. Paulo e Silas não estavam reclamando. Mas estavam orando. Eterno Deus, poderoso Criador. Eu estou aqui no centro da Tua vontade. Eu não estou entendendo o que aconteceu. Mas o Senhor me colocou aqui. O Seu nome seja glorificado. Na alegria e na dor eu Te adoro. Não importa o que está acontecendo. Salve vidas neste lugar. Entra com providência. Daqui a pouco alguém diz. Vamos adorar. Porque Ele é digno de adoração. Mas as minhas costas estão doendo. Mas nós vamos adorar. Abra a boca e adore. E comece a adorar. O cântico vai subindo. A oração vai subindo. Porque isso é princípio do Reino de Deus. Quando eu adoro e oro. Quando eu oro e adoro. Estou no centro da vontade de Deus. Charabás. Charabacanduíabás. Abassurabacandarabás. Prepara magistrado. Prepara donos da lei. Prepare Roma. Prepare soldados. Porque agora. O grande e todo poderoso. Vai se levantar. E vai acontecer um fenômeno. Charabás. Charabacandarabás. Quem está comigo aqui no glória. Quem está comigo aqui na adoração. É hora de abrir a boca. Pelo amor de Deus. Se você não sentiu nada até agora. É você está morto. Mas Jesus pode te ressuscitar. Abra a boca para adorar. Cadê a igreja que adora? Eu preciso de adorador aqui. Porque eu não canto. Vem me ajudar. Vem quando você canta. Quando você está alugar. Aleluia. Charabanduíabacandarabás. Deus tem um plano. Urabacandarabás. Urabacanduíabás. Abre essa boca para adorar. Aos astros ele dá o céu. A cada rio ele dá o leito. E o caminho para mim traçou. E o caminho para mim traçou. E o caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego. Adeus. Te adoramos. Pois o seu filho a entregou por mim. Não importa onde for. Servirei meu Senhor. Sobre terra o mar. Aonde Deus mandar. Irei. Aleluia. Aleluia. Bom. Bom demais. Coisa gostosa. É palavra de Deus. Mas eu disse no início da minha prédica. Que não basta vocês darem glória a Deus. Vocês precisam colocar em prática o que eu estou ensinando. E eu lhes ensinei. Como conseguir ser conduzido por Deus. Ao centro da sua vontade. Vocês marcaram. Aprenderam. Tiraram o orgulho. Trazaram a humildade. E vocês entrarão. Ao estar no centro da vontade de Deus. Nem tudo dará certo. Ao estar no centro da vontade de Deus. Vocês vão perceber. Que uma coisa ou outra. Pode sair totalmente da sua mão. Isso não significa que você está fora do lugar. Isso significa que Deus está fazendo algo maior. Que você não entende. E é esse o momento que você adora. Se você não sabe cantar como eu. Põe um hino para cantar no celular. Canta junto. Canta por cima. Mas você precisa adorar. Mas adorar não é só cantar. Adorar também de vez em quando. É chorar e dizer. Te amo. O Senhor é tudo para mim. Tu és o único Deus. Eu confio em Ti. Adorar é se curvar. E dizer. Senhor. Está doendo. Mas eu creio. Está doendo. Mas eu sei o que o Senhor vai fazer. Adorar também é dizer. Senhor. Eu tenho certeza. Que Tu vais entrar com providência. Então você pode louvar. Adorando. E pode também usar palavras adorando. No momento da luta e da angústia. Mas você não pode deixar de orar. E não é essa oração no culto. Entra no teu quarto. Entra no banheiro da empresa. Fecha a porta. E chore. E depois lave o rosto. Caia de joelhos. Levante da sua cama. E se o Senhor está te acordando na madrugada. Na hora da aflição. Grite chorando e orando. Porque a oração é um princípio. Do reino de Deus. De mudar história. Nós estamos deixando de orar para pedir oração. Estamos deixando de orar para que alguém ore por mim. Eu tenho que buscar a Deus. Foi quebrado toda a barreira. Que te impedia de entrar ao santo dos santos. Você tem liberdade de entrar diante do seu pai. E dizer. Pai. Em nome de Jesus. Ajuda-me. Abra tua boca em oração. Ah meu Deus. Três princípios. Que mudam a história da humanidade. Você saber aonde você está. Por que eu não coloco o centro da vontade de Deus? Porque eu preciso saber primeiro onde eu estou. Estou fora da direção. Isso é bom. Como assim pastor? Porque você descobriu. A partir daí você vai se dispor a Deus te levar para o centro. Se você sabe. Pergunta para quem está do seu lado. Você sabe onde você está. Pergunte para ele. Eu vou perguntar aqui para o Tiago. Tiago. Você sabe onde está? Vitória. Você sabe onde está? Já sentiu confusão Vitória? De saber se é aqui ou é ali que Deus te quer. Já sentiu Miriam confusão? Todos nós seremos vez ou outra confundidos. Porque é uma força espiritual do inferno querendo nos tirar do centro da vontade de Deus. De vez em quando aparece alguém dizendo. Transforme essas pedras em pão se tu és Deus. De vez em quando tem alguém dizendo. Eu te levo lá em cima se você é prostado me adorar. Mas nós continuamos no centro da vontade de Deus. Dizendo está escrito, está escrito, está escrito. Nem só de pão viverá o homem. Ei, está gostoso demais. Eu não sei se vocês estão jejuando. Mas eu estou sentindo falta do glória a Deus mais alto. Tem alguém aqui que dá aquele glória a Deus bem gostoso? Oh glória. É isso. Quando eu entendo onde eu estou. Tudo começa a mudar dentro de mim. E mesmo nos meus erros eu busco a misericórdia. Mesmo nos meus erros eu peço perdão. Casei errado. Mudei errado. Estou no trabalho errado. Está tudo bem. Você sabe onde está. Este é o ponto de start. Este é o ponto de mudança. Não importa se você errou até hoje. O que importa é você sair por essas portas. Com uma certeza. Eu sei aonde estou. E sei aonde Deus vai me levar. E você solta o cabo danal. E Ele vai conduzir o barquinho da tua vida. E vai te levar para o centro. E quando Ele te levar lá. Ele vai te brindar. Você se tornará mais forte do que você imagina. E de dentro de você virá uma força tão grande. Que alguém vai duvidar. Que a sua fragilidade acabou. Porque vão saber que há um Deus dentro de você. Com lágrima nos olhos você vai dizer. Eu vou até o fim. Vai cantar. E vai orar. E eu termino. Quando eu entendo esses três princípios. Vamos dizer comigo. Um. Qual é? Certeza de onde estou. Dois. Oração. Três. Adoração. Vamos tentar de novo. Um. Dois. Três. Adoração. Se você tiver esses princípios na sua vida. Vai começar a acontecer coisas extraordinárias. Diga comigo. Extraordinárias. Inexplicáveis. Eu preciso que você por favor. Com muito temor. Põe a mão sobre alguém na perna. Ou no ombro. Se você tiver liberdade. Põe a mão na perna. E diga para ele. Prepare. Para viver. Para viver. Ver. Falar. De coisas. Inexplicáveis. Extraordinárias. Nem você. Nem ninguém perto de você. Vai saber explicar. Só uma resposta. Deus agiu. Aleluia. Paulo e Silas. Paulo e Silas estão adorando. Estão orando. E eu quero aqui fazer uma conjectura. Porque tem um deles que é mais frágil. E eu penso que é Silas. E talvez saia dos lábios dele. E em lágrimas. Por quê? Por que está acontecendo isso? Eu casei no centro da vontade de Deus. Eu orei para casar. Eu perdi tanta coisa para ficar aqui onde Deus queria. Talvez Silas está perguntando. Paulo. Não foi Deus que nos mandou para cá. Mas parece que eu escuto Silas dizendo. Saulo calado. E dizendo. Eu sei onde eu estou. Eu estou no centro da vontade de Deus. E se nós estamos aqui, Silas. Fica tranquilo. Eles vão nos matar. Os magistrados já decidiram. E nesse diálogo que eu estou construindo aqui. Eu imagino Paulo dizendo. Quem é o magistrado? Diante do nosso Deus. Eles são donos da lei. Mas o meu Deus é dono de tudo. Canta, Silas. Adora, Silas. Deixa Deus trabalhar. Aleluia. Olha para alguém. Diga para ele. Canta. Adora. Ora. Diga para ele. Ora. Diga para ele. Deixa Deus trabalhar. Passe o dia na presença de Deus. Passe o dia adorando. Passe o dia orando. E deixa Deus trabalhar. Deixa Deus agir. Esse dia é um dia especial. Porque eu sei aonde eu estou. Eu sei aonde eu estou. Eu me lembro. Que eu disse para um amigo. Por que você não sai? Ele me disse. Eu disse. Porque Deus não me dá direção. Por que você não vai? Eu digo. Porque Deus não disse para mim ir. E eu estou orando e buscando a direção de Deus. Agora. Só para concluir. De repente. Verso 26 do capítulo 16. E de repente. Atos 16 e 26. E de repente. Sobreveio um tão grande terremoto. Diga comigo. Um tão grande. Vocês já viram terremotos na televisão? Tiago já viu o terremoto? Que aconteceu agora recentemente em um país. O que aconteceu com aquele grande terremoto? 34 mil pessoas. Ou 40 mil pessoas perderam a vida. Prédios caíram. E o texto está dizendo que houve um tão grande terremoto. E não caiu uma parede. Como é que explica isso, Vitória? Mas vai abrir as cadeias. Vai tirar as chaves do cadeado. É inexplicável. Está tremendo. Vai cair. E Paulo diz. Cai não. Estamos brindados. Adora Silas. Adora. Adora Silas. É Deus. Adora. 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 É Deus. Diga para quem está do seu lado. Terremoto sem Deus. Diga para ele. Terremoto sem Deus. Olha para alguém aí. Diga. Terremoto sem Deus. É sinal de destruição. Mas se você sabe onde está. O sinal de destruição. Pode ser sinal da intervenção. Pode ser sinal da intervenção. É Deus que começou a trabalhar. É Deus que começou a balançar as estruturas. Ah. Começou a abrir as portas. Começou a abrir. O que está acontecendo? Eu não sei. Ah. Eu estou livre. Uhul. Fique em pé. Todos em pé. E nós vamos fazer uma grande corrente de fé agora. Para você entender o que é esse terremoto. Pegue na mão de um, de outro. Feche os corredores. Estica. Vem andando. Vem andando para lá, para cá. Uma família cristã. Isso. Tire a mão do bolso. Tire a mão da carteira. Pegue na mão de alguém. Lá atrás. Eu preciso que vocês fechem lá. Estica lá do outro lado. Ali, meu companheiro. Vem para cá. Isso. Vem, minha irmã. Pega na mão dela ali. Peça licença. Isso. Isso. Que legal. Pegue na mão. Ninguém vai mexer. Ninguém vai andar por um minuto. Por favor. Eu preciso que vocês entendam. O que Deus colocou no meu coração é muito sério. Estava orando quando Deus me disse para trazer essa palavra aqui. Companheiros de ministério. O sucesso não vale a pena. Se não é aí que Deus quer você. Esses dias eu preguei no menor trabalho dos últimos anos da minha vida. Na cidade de Cruz Alta. Nós tivemos uma manhã missionária. E naquela manhã missionária nós tínhamos 20 pessoas. O dirigente estava escandalizado. Assustado. O povo não veio. O pregador veio de São Paulo. Onde está o povo? E eu dobrei os joelhos para orar. E disse. Deus. Se não tem ninguém para pegar para as pequenas multidões. Usa a mim. Se não tem ninguém que está disposto a atender as pequenas igrejas. Me use a mim. E eu olhei para aqueles 20 crentes. E preguei como se eu estivesse pregando nos Gideões missionários. Houve um impacto tão grande de Deus naquele lugar. Que parece que aquele lugar ia subir. A glória de Deus caiu lá em Cruz Alta. E já faz mais de um mês. Dois meses que aconteceu. E eu ainda sinto o impacto daquela manhã. Se você sabe onde você está. As circunstâncias. Não significa nada. Se você sabe onde você está. Quando tudo começava a lançar. Quando o terremoto chegar. Você não vai ter medo. Você não vai achar que está tudo acabando. Diga para quem está do seu lado. Eu sei onde eu estou. Aperta a mão dele. Repita isso. Eu sei onde eu estou. Eu estou aqui. E o Deus dos céus está comigo aqui. Eu sei onde eu estou. Está balançando. Está balançando. É um terremoto. É um grande terremoto. Abre essa boca grande. Dando glória a Deus. Porque tem gente ainda. Que precisa entender o que Deus está fazendo. Levante a mão dele. Porque virá poder de Deus sobre a tua vida. Levante a mão. Lá em cima. Está com preguiça? É cedo? Dá para levantar? Levanta. Isso. Aonde tem alguém. Que pode crer na palavra ministrada. Senhor. Eu quero que tu confirme agora. E traga ele para o centro da tua vontade. Vem Espírito de Deus agora. Tu és Deus. Tu és grande. Tu és poderoso. E se tu está fazendo. Quem é que pode impedir? Agora. Vem Espírito Santo. Vem. Agora. Vem. 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 Espírito de Deus agora. Isso. Agora. Agora. Quebra o arco. Corta a lança. Queim os calos no fogo. Eu abro o céu para te ouvir. Sou teu. Sou povo. Eu te dou uma nova unção. Te exalto de novo. Te exalto de novo. Eu sou o teu Deus. Eu sou aquele que por você. Abala o mundo inteiro. Te comprei com sangue. Não foi com dinheiro. Tirei você do cativeiro. Agora é você e Deus. É protagonismo. Eu sou o pai da eternidade. O príncipe da paz. Sou o Deus forte. Estou junto ao pai. Sou o primeiro e o último. Sou Deus verdadeiro. Eu não vou deixar você desistir. Eu te prometo. Você vai conseguir. Eu te sustento para você não cair. Uma vitória eu te dou aqui. Eu vou lutar para você ganhar. Eu sou o teu Deus. Eu te ajudo. Não desisti de ti. Eu sou o seu Deus.